Música A palmeira é sua árvore, seu bicho é o caracol Ele moldou o homem com a xeraxi de sol Depois disso feito ele assoprou Com seu hálito divino e o homem falou É Oxalá, o grande orixá, marido de nanã e de emanjá É Oxalá, o grande orixá, marido de nanã e de emanjá Ele criou a mata que ela contém Nossos ancestrais e orixás também Por isso é preciso respeitar a natureza Dela é que tiramos toda a nossa firmeza É Oxalá, o grande orixá, marido de nanã e de emanjá É Oxalá, o grande orixá, marido de nanã e de emanjá O pai da criação tem um pedido a lhe fazer A menos a essência de cada cria Não adianta tomar time, se não houver mudança Se não houver entrega e muita perseverança É Oxalá, o grande orixá, marido de nanã e de emanjá É Oxalá, o grande orixá, marido de nanã e de emanjá É Oxalá, o grande orixá, marido de nanã e de emanjá É Oxalá, o grande orixá, marido de nanã e de emanjá É Oxalá, o grande orixá, marido de nanã e de emanjá